Vai ter squad hoje com os Brothers Cesar, eu acho que hoje a noite se pá rola na próxima live Nessa aqui eu acho que não, porque tá cedo, tá galera, nem tá um Acho que na próxima é possível que roda, tá bom? Vai rolar outro string, outro stringzinha hoje a noite Ah! Ah, que susto! Caralho, mané Eu sei que tava só eu no prédio Eu sou um lixo! Que nojento, né, man? Não vou nem xingar, não, coitado Tá começando, tá começando agora Para de ser grosseiro Beijo, gente mal educada, bicho Na moral E agora? O que eu vou fazer com esse moço aí? Bala na cara dele Tô falando pra vocês, crianças Não sejam mal educadas com seus amiguinhos É isso que acontece Nossa, só arma azul, que inventário feio Mais um Fiz nada pro cara, nada Vida da mãe, velho Quante vida esse cara ficou? Ele tava com 250 de shield, é isso? Porque eu dei uma 12 de... Ah, deve ter de lado, né? Mudinho o play Ah, tinha que me concentrar, mano Tava tomando shield ali de todo lado, velho Ah, mano, aqui é uma louca Ali eu tô muito puta ainda com uma louca de jetpack Ah, se ferrar Pô, pior que eu tava mandando bem ali, hein, TT Ah, vou cair no lugar agora Pô, Marcos, que mentira, mané Sempre notei você aí Ah, eu caí em TT de novo Eu sou burro! Muito, muito, muito Desculpa aqui, aqui é assim, não é dar treta, a gente tem que ficar quietinho. De novo, não vou eu me lascar de novo. O louco, um Gloobz. Que? Tô achando isso muito fácil. Fácil demais, tá? Tá preocupante. Arrisquei, hein? O máximo snipado aqui tava morto. Mas ainda tô achando isso muito fácil. Eu vou ter que tomar esse Gloobz, né? Não dá pra ficar guardando essa parada aí. 15 segundos é muito tempo. O que você acha de lançar Fortnite pro Android? Tomara que lance, mano. Quanto mais plataformas um jogo, melhor, mano. Eu não gosto dessa parada de exclusividade, não. Acho que atrapalha muito a experiência de muita gente, tá ligado? Eu sei que é uma necessidade do mercado, por outro lado, né? A competição é sempre saudável e boa pra todo mundo. Mas a gente perde muitos jogos. Porque não tem como ter todas as plataformas, né? Ainda mais quando você fala de dois celulares. Oh, meu Deus do céu. Para, moço. Ele pegou a sniper largada lá e veio tentar me finalizar o que o maluco não fez, tá? Oh, oh! Ele se... O cara me deu a snipada e se matou. Acho que ele se arrependeu. Ele falou, mano, eu não atirei no patife, né? E se matou. Ele falou, foda-se. Eu não quero me ver. Foi só o que ele conseguiu pensar. Beleza, então tô. Assim, tá bom. Assim, tá bom. O cara, ele simplesmente se matou. Ele construiu umas rampas de metal e acabou. E ele se entregou à morte. Mas tudo bem. Eu não devia tacar esse sniper, mano. Eu não acerto tiro com ela. Vocês estão ligados, né? Põe-se o tempo já que eu acertava alguma coisa com essa porcaria. Ah, vamos tentar. A vida dá esses golpes mesmo. Se eu precisasse lançar um Rainbow Six Battle Royale, que, merda, ia ser horrível. Tá maluco? O Rainbow é muito tiltável, mano. Ainda mais que uma balinha na cabeça e você morre. Nossa, ia ser muito frustrante. Porque, tipo assim, muitas vezes você toma um tiro na cabeça e sobrevive, né? Nos Battle Royale. O PUBG, por exemplo, tem o K3. É só a carne, né? Normalmente mata e tal. Porra, tem a WM também, mas é difícil o cara pegar a WM. O Fortnite, uma snipada de ouro na cabeça, normalmente mata. Também é mega difícil de acertar. Agora, imaginando o Rainbow, filho. É só bocão, filho. Só bocão, só. Será que eu também não sou contra nada, sabia? Vencer na vida ou virar... Vencer na vida ou virar um gamer? Ah, Jonatas, eu acho que você tem que tentar vencer na vida, meu irmão. Um vacilo, velho. Por que você vai querer ganhar milhares de dólares jogando videogame? Não, faz isso na sua vida não, irmão. Dá pra viver bem só desse YouTube? Dá sim, querido. Dá pra viver bem, 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 bem. Mas, obviamente, né? Quando você alcança uns números mais legais e tal. O começo é uma merda. É verdade. Gente, o pau tá comendo e eu não sei aonde. Tem uns aqui no em cima da montanha. Tem uns atrás de mim. Deixa eu me concentrar aqui e ver o que acontece. Cadê o fuzido? Cadê o fuzido? Opa, ali. Ah, errei. Tudo que eu quero é você de volta. Vem aqui de novo pra eu matar, só. Tá, não consegui continuar a música. Engraçado, né? As partidas hoje eu não tô conseguindo pegar muita kill, né, mano? Ah, é bom. É porque eu tô atirando mal também. Hoje em dia que você atirar mal, não tem muito milagre pra fazer mesmo, não. Quando você quer pegar kills, tem que estar atirando bem. Como eu tô... Eu tô até que me posicionando razoável. Por isso que eu tô chegando longe das partidas e não tô matando muito, né? Faz sentido. Nunca vai entrar pra um time, não. Tá maluco. Consigo não, mano. Tá maluco. Tá doido. Os caras jogam muito. E também não é do meu interesse, não, mano. Quero não ter vínculo nenhum com o jogo. Se o jogo quebra, eu quero poder largar ele. E pro não tem dessa, né? Pro tem que jogar o joguinho, querendo ou não, afim ou não. E puta, é uma pressão pra ganhar e os caralho. O meu negócio é de pressão, filha. Pra ganhar aqui é... É all for fun. Obviamente que eu jogo os bagulho pra ganhar e tal. Não trolo. Mas não quero pirar nos joguitos, não, mano. Tô suave assim. Pati, tem vontade de fazer algum curso? Brother, eu faço alguns, né? Tô fazendo alguns de desenho. Nada presencial, tudo online. Se tem uma coisa que eu comecei a aprender e larguei, mas que eu queria voltar a fazer, era tocar violão, velho. Não quero abrir banda, não quero nada disso, não. Mas é uma habilidade que eu queria desenvolver na minha vida. Na verdade, vai chegando, a gente vai ficando mais erruela pra aprender as coisas. Desenhar é um bagulho que eu queria muito aprender. Eu sempre quis. Agora eu tô dando uma investida maior e tal. Fica nos cursos online, essas coisas. E desenho é prática, né? O meu problema é só, normalmente... Esse cara tá trolando. Só de brincadeira comigo. Não, só podia ser troll aquilo ali, não. O cara não tava jogando sério, não. Não, não é possível, né? Esse cara tava jogando... Não tava mesmo, ele tava muito de troll. Ou ele tá jogando no touchpad do notebook. Sei lá. Porra, foi essa? Falando em maluco trollar, hein? Meu amigo. É essa partida aqui, só dos maluco trollando. Me abraçai, me benza. Me chamar de patidão. Me abraçai. Me chamar de patidão. Me chamar de patidão. O que é isso? 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 O que é isso?